É isso aí moçada, dia dos namorados, 12 de junho, aniversário de Itaoba, festa bombando, grande show de Wilson Sideral que arrebentou, velho, showzaço, bom pra caramba, como é que faz, velho, pra poder estar mostrando isso mais, moçada gostando, como é que funciona? Cara, é muita batalha, né, carreira de música, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que é só diversão, camarim, festa, não sei o que, badalação, na verdade é uma profissão muito séria, cara, onde a gente precisa passar com muita humildade em todos os lugares, plantando uma semente pra que as pessoas conheçam a minha música, então aproveitando esse toque, aproveitando a galera aí do Clique TV, quero convidar vocês a visitar meu site oficial, www.wilson-sideral.com.br Lá dá pra fazer uns downloads das músicas, Hollywood Star, como você gosta, uma das músicas legais do CD lançado ao mar, Maria lançado, 5 dias, entre lá, deixa um recado no meu blog, e é isso, cara, de cidade em cidade, passando, mostrando esse show, a gente tá terminando a turnê lançada ao mar, em agosto, em agosto chega um CD novo, a turnê nova, chamada Dias Claros, só alegria, e vamos de novo, vamos, É o seguinte, Sideral, no seu show você fez várias homenagens, cara, grandes letristas, grandes compositores, e cara, vamos falar de Hollywood Star, essa música é perfeita, velho, a música tem uma letra muito bacana, e de onde você tirou, velho, dessa busca pelo sucesso, como veio isso pra você? Cara, eu acho que Hollywood Star é uma letra até pesada, uma letra forte, com, se a pessoa for parar pra prestar atenção, conta uma história difícil, assim, mas uma história meio real, Porque a gente vê vários exemplos por aí, principalmente garotas que sonham com a fama, essa coisa das modelos, atriz, modelos, apresentadoras, enfim, que tão aí na busca pelo sucesso, mas às vezes o preço é muito caro, então acho que o toque fica assim, cuidado, acho que não vale a pena a gente se vender atrás desse sucesso, acho que o sucesso vem naturalmente, quem tem talento, quem tem dom, vai chegar o sucesso, demora o tempo que demorar, Então, não tem a gente atravessar, pular uma etapa, degrau por degrau, quem tem talento, chega lá. É isso aí, obrigado, Wilson, showzaço mostrado em Itaú, e você curte tudo no Clique TV, online, online navega, velho.